A diferença entre eu e você, Yasmin, é que você finge não defender um lado. E aqui temos o episódio que a Yasmin ia com o Haluka junto com o Vilela. Isso tá me parecendo é que é o digo quem pegou Yasmin pelas bolas agora. E olha, eu até iria dizer que é bom a Yasmin ter um bom preparo, que era melhor esse preparo ser melhor ou superior ao do Batman, mas infelizmente pra ela e pra reputação dela, eu acho que isso não vai acontecer. Eu já disse isso daqui e vou repetir várias outras vezes. A Yasmin no vídeo é uma coisa, a Yasmin nos comentários interagindo com as pessoas, é outra completamente diferente. E com apenas uma frase e uma foto postada no Twitter, parece que o Digo alugou uma roda punk dentro da cabeça dela. O Corr comentou, a diferença entre eu e você, Digo, é que eu tenho um gato chamado Michael Jackson. Que? E bem, senhoras e senhores, a partir desse momento, eu vou mostrar pra vocês o tutorial de como deixar a criadora de conteúdo de opinião emocionalmente instável. É isso que você tem pra provar o meu lado? KKKKK. Bem melhor do que um vídeo de uma hora e meia que tu não prova nada. E o próprio comentário dela dizendo que o Digo nunca foi imparcial nesse caso. Mas é exatamente aí que tá. Eu não sei, por algum motivo as pessoas não entendem de que o canal do cara não é um canal de imparcialidade, o canal dele é um canal de opinião. Ah, mas o Messias, o Digo devia ser imparcial. Ok, aonde que tá escrito no manual de ética dos canais de opinião? De que todo canal de opinião precisa ser imparcial. É óbvio que essa narrativa tá sendo espalhada pra que, ah, um canal de opinião que se preze tem que ser imparcial, tem que passar um caso pra frente. Um canal de notícia é imparcial, não um canal de opinião. Sei lá, mesmo que o Digo tenha falado que ele não gosta do Haluca. E pra mim tá tudo bem. Ele não é obrigado a ter essa imparcialidade que a Yasmin tá cobrando que ele tenha. FJX10. Digo é muito beised. Vai começar a palhaçada de novo. Já pode jantar? Peraí, que porra é essa? Tá gostando do macarrão, Rodrigo? Só que na verdade, você é tão sujo quanto as pessoas que você critica. Pena que a Yasmin tá queimada, mas surgirão outros que vão mostrar que o tal Deus Digo nada mais é do que uma farsa. Eu tenho um pensamento que é um pouco próximo a isso. Eu não acho que vai surgir alguém que vai mostrar que o Digo é uma farsa ou alguma coisa assim. Eu acredito que cedo ou tarde vai começar a surgir outras pessoas que são muito mais inteligentes do que esses canais de opinião dessa nova geração, que inevitavelmente vai começar a colocar em risco a reputação desses canais que vão ser criticados no futuro. E você pode ter certeza que o Digo é um deles, porque o cara tá dando muita munição pra que as pessoas falem dele. Principalmente esse negócio dele acabar indo em podcast. Da mesma forma que a Yasmin pegou o fato dele ter ido no podcast pra que ela pudesse fazer um vídeo, o Digo também pegou o fato de que ela iria no podcast com o Haluka pra poder responder ela. O vacilo de ambas as partes é munição pra que ambos os lados usem um contra o outro. Meu Deus, essa merda não vai parar? Se ninguém tivesse dado palco pro Haluka, isso nunca teria acontecido. Essa treta só virou um circo, em que todos deveriam ir pra cadeia por seus crimes. Até você, Digo, para de alfinetar. Esquece isso. Todo mundo esqueceu. Agora é sua vez. Bem, parece que a Yasmin esqueceu. Só que essa pessoa tá deixando completamente de fora o fato de que no vídeo da Yasmin, ela faz umas exposições muito estranhas pra cima do Digo. Dando a entender que o cara é homofóbico, que por isso ele defendeu Authentic Games. E aí, essa pessoa aí que faz esse comentário, nem acaba se ligando de que isso é uma narrativa que pode acabar se espalhando. Se o Digo acha que a Yasmin tá mentindo sobre ele, deveria o cara ir lá responder a ela desmentir o que tá sendo dito. Cara, de novo, tudo isso é uma situação que vai muito mais além do que só a treta do Haluka. E as pessoas não tão entendendo isso. Os criadores tão se degladiando, os caras tão se canibalizando. Por que vocês dois não desligam a internet e vão pro judiciário? Tomar no cu essa frase de Halas já foi. Esqueçam. 2024, caralho. Ano de coisas novas. O povo já tinha até esquecido quem é Haluka e do nada vocês revivem essa porra. No fim, no fim, vai tá tudo numa mesa juntos comendo pizza. O Melhor Apenas. Foda disso. Muito bom, cara. Caralho. E bem, a partir daqui o desespero emocional da Yasmin começou a tomar conta dela. Eu fui convidado e nunca confirmei que iria. Quando eu vi, minha cara tava aí nesse banner. Bem no dia do meu aniversário? Beleza. E digo, só te lembrando, eu sou testemunha contra o Haluka na justiça de verdade. E bem, aqui começou uma treta porque quando a Yasmin postou esse print pela primeira vez, ela infelizmente acabou vazando o número do Rogério Vilela. E só depois ela fez o favor de censurar o número que aparecia aqui. Yasmin, acho que trazer esse caso à tona no seu canal depois de passar um longo período fora onde você disse que se manteve fora justamente por conta do hate não me parece ter sido uma escolha muito sábia de acordo com o propósito que você tinha. Qual era o meu propósito? Xarope. Bom, isso daí é você quem me diz. Meu comentário foi de acordo com esse trecho do vídeo. Primeiramente, eu peço desculpas pra vocês pelo meu sumiço. O nível de hate que eu recebi nesses últimos meses aí foi extraordinário. Até pra mim mesma, cujo trabalho é essencialmente tomar hate. Parecia até que eu tinha definido o Hamas dessa vez. Enfim, gente, eu peço desculpas e eu agradeço demais a paciência e o apoio de vocês todos. É muito reconfortante eu saber que vocês ainda estão comigo aqui. Você cortou a parte em que eu falo da minha missão. Pronto, e a Yasmin tá achando agora que ela é uma espécie de agente secreta. É, se bem também que agora ela tá em guerra com o Digo. E qual relação que tem com o que eu falei? Se você concluiu isso, tudo bem então. O meu ponto é que no seu lugar eu não tomaria as mesmas atitudes que você, pois do meu ponto de vista não foi uma escolha sábia. E aqui eu concordo com o Xarope. Realmente eu não achei uma escolha tão sábia da Yasmin de ter postado esse vídeo. Não sei qual ponto de você querer contra-argumentar contra isso que eu disse. Entendi a sua opinião. E acho que você desconsidera a parte que eu digo que tô ciente do hate. Agora vamos ao cerne da questão desse vídeo. Porque eu voltei com uma missão. Talvez suicida, mas quem se importa? Vou trazer algumas verdades sobre os canais de opinião. Caralho, Yasmin, mas aí que tá? Por que que você fez isso agora? Será que você não percebe que você tá de bicicleta indo de encontro com o Digo, que é um trem bala? Se fosse pra me analisar, eu pensaria de que a imagem da Yasmin, ela já não tá uma das melhores já tem um tempo. E aí como o processo de recuperação de imagem, ela simplesmente decide soltar um vídeo contra a maior referência de todos os canais de opinião, que tem uma admiração imensa da grande massa. Mesmo que o Digo realmente ali ele sabia de algumas coisas, ele tem errado, ele pode soltar um vídeo de um minuto falando Yasmin e a sua mãe é gorda. Toda a lógica não vai ser aplicada nesse caso. E todo aquele vídeo de uma hora e meia da Yasmin não vai servir de nada. Yasmin, convenha, mas eu sei que você tá vendo esse vídeo. A gente sabe que você faz conteúdo por aprovação. Você não faz conteúdo porque você se sente bem produzindo esses vídeos. Talvez tenha um vídeo ou outro aí que você não tenha feito por aprovação. Mas você sabe que a maioria dos seus vídeos é feito nessa linha. Tanto que se não fosse, você não ia ligar pro hate que você toma. Iria continuar produzindo seus vídeos normalmente, como se nada tivesse acontecido. Agora você vai, pega, faz um vídeo sobre o Digo, batendo de frente contra o cara, achando que ele não vai te responder? Ou achando que ele não vai te dar uma resposta que vai te deixar toda torta? Porque, de novo, você em vídeo é uma coisa, mas você nos comentários é outra, completamente diferente. Eu não sei, parece que a Yasmin nos comentários é uma criança completamente impulsiva. Por que, cara, vocês têm Twitter? Por que vocês dão munição pra que qualquer pessoa falem de vocês? Pensa um pouco, você vai, senta na cadeira e pensa. Hum, eu vou fazer um vídeo contra o Digo, ok? Eu vou pensar nas possibilidades de que ele me responda, de que meu tiro saia pela culatra, de que eu tome no cu lindamente caso ele dê uma resposta completamente avassaladora pra cima de mim. Porque assim, não é por nada não, mas se ele te dá uma resposta igual ele deu pro Haluka, Yasmin, você tá muito fodida. Eu posso falar por mim, talvez eu consiga ver um vislumbre de como seria o fim do canal dela. Com uma frase e uma foto, o Digo deixou ela completamente de saia justa aqui no Twitter. Era muito melhor ela ter voltado fazendo vídeo de Red Pill, reclamando do Monark, aí que tá fazendo um monte de coisa também. Todas essas opções, esse mar de opções, como ela gosta de falar, seria muito melhor se ela não tivesse nem tocado nesse assunto. Como os próprios comentários ali estão dizendo, as pessoas tinham esquecido disso tudo. As pessoas não estavam ligando mais pra tudo isso que tava acontecendo. Mas não, ela fez questão de pegar o que tava lá atrás, pra poder fazer um vídeo novo, batendo de frente com um cara que é amado por todo mundo. E se ela quer realmente fazer isso, ela precisaria de algo muito concreto, algo muito absurdo. Ainda mais agora, que vai ser propagada a narrativa de que ela era defensora do Haluka, ou de que ela finge não defender o Haluka. Agora, o que vai acontecer com a Yasmin, eu honestamente não sei. A questão é, quanto tempo mais ela vai ficar viva, depois que o Digo soltar essa resposta? E o que vai acontecer com o canal dela depois que toda a poeira baixar? E o que ela vai fazer pra tentar reverter essa situação? Isso se a situação que ela se meter, realmente seja reversível pro lado dela. Bem, boa sorte aí pra ela, e se o Digo soltar o vídeo, eu faço live pra vocês.